Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes, estou aqui junto com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E galera, antes de começar, deixa logo o seu like, que é muito importante, e quem ainda não me siga no Instagram, é só procurar Velhote Oficial, que vocês me encontram lá. Me sigam no Instagram, que você acompanha um pouco mais sobre mim, e é isso aí. Qual o teu Instagram, Novote? Fala aí pro pessoal! Novote Oficial, me sigam lá! E o teu canal também, para quem ainda não é inscrito, o canal do Novote é Joga Novote, a gente está gravando uma série de Minecraft bem legal, então se inscrevam lá, né Novote? É isso aí! E hoje galera, o Novote e eu nos transformamos em bonecos de massa, só que ele virou uma múmia, dá oi aí, levanta os braços, a múmia está meio bugada, porque múmia toda enfaixada. E eu vi... Ei Novote, me solta o Novote, vai me pegar pro lado ruim? Aqui, eu virei um esqueleto, e ele virou uma múmia, a gente vai tentar sair desse lugar que a gente está preso, que tem um... Será que a gente consegue abrir essa porta aqui, Novote? Ó! Só puxar, né? É, bora, puxa! Puxa, mostra que a gente é forte! Ah não, eu acho que é pra frente, né? Pra frente, pra frente... Ah não, acho que tá trancado aqui, tá trancado! Mas tem aqui um... Esse negócio aqui, ó! Aqui! Ó, tem um negócio aqui de entrar também, olha aqui! Será que a gente entra por aqui? Ah não, aqui não, aqui é trancado, será? Acho que a gente tem que pular em algum lugar... Aqui, ó! Pular aqui, não é? Aqui? Ah é, uma janela! Boa, a múmia tá muito inteligente, descobriu, pensei que múmia não tivesse cérebro! Bora lá, vai múmia, você consegue! Sobe aí! Ih, múmia tá fraco, hein? Tá fraco! Deixa eu ver se o esqueleto é mais forte, eu não tenho músculos, mas eu tenho ossos! Então, olha isso! Tchau, múmia! Ficou pra trás, hein? Deixa eu subir aqui! Ixi! Tô top aqui, hein? O que é isso aqui? É pra subir aqui? Deixa eu subir nesse lugar aqui! Ah, eu caí aqui! Então eu posso abrir a porta pra ti, será? É, abre! Tenta abrir! Ah, porque tem tipo aquele negócio de madeira, não é? É, acho que eu tenho que tirar lá na frente! Pera aí, deixa eu separar aqui que eu tenho que ir! Ai! Será que é por aqui ou por onde é? Eu acho que eu tenho que subir nessas escadas, sei lá! Sobe, múmia! Agora eu já saí pela janela! Me ajuda! Tu demorou? Eu tô aqui atrás, ó! Eu tô subindo esse negócio! Tô aqui na frente, ó! No portão, onde? Tem um portão! Ó, eu sou... Eu tenho alguma passagem secreta aqui! Tu abriu o portão? Tô tentando! Bora, então, bora! Pelo menos o Novo te conseguiu! Abri, abri! Abriu? Boa! A múmia não... A múmia não tem sério e eu não mais pensou, né? Boa, múmia! Você merece uma dança de comemoração! A múmia é muito inteligente! Vem cá, múmia! Deixa eu te mostrar como você é inteligente aqui, ó! Pega a sua cabeça... Deixa eu tentar... Não, não me joga! Eu ia te jogar lá no frente! Ah, o que é que era o... Tipo, o abismo, olha só! Eu ia te jogar no frente! Ah, não, pera aí! Múmia, ó! Você é muito legal, ó! Você é tão inteligente que você merece uma recompensa! Uh! Vamos para lá! Não! Não, não, não! Me solta! Me solta, múmia! Ah, não, não, não! Olha isso! A múmia me levou junto! Calma aí! Ih, novo, a gente voltou pra cá! Ah, mas a porta tá aberta! A porta tá aberta? Então, pelo menos isso, né? Ainda bem! Vamos lá! Abrindo a porta! Ih, não tá, não! Não? Mas eu não tirei! Esqueceu de tirar tudo! Pera aí! Vamos lá! Eu vou tentar de novo! Uhul! Subi! Agora eu tô expert! Eu tô muito esperto, galera! Ih, tô caindo! Abre a porta! Tá, vou abrir a porta pra ti, então! Pera aí! Ixi! É porque tu deixou um pedaço! Tu deixou um pedaço da tábua aqui! Deixa eu só tirar! Pronto! Agora vai! Pode empurrar! Por que tu tá ruim? Pronto! Abra as porteiras! Beleza! Tô livre! E agora, o que a gente tem que fazer? Tem que atravessar pra cá, né? Acho que tem esse negócio aqui, ó! Que isso? É uma árvore? Será que tem que empurrar ela? Pra cá, ó! Pra qual? Pra cá? A gente tem que... Acho que tem que cortar, não é não? Será que a gente tem que encontrar um objeto pra cortar? Acho que sim, porque olha aí, ela não tá completamente cortada! Então bora usar a múmia! A cabeça da múmia pra cortar aqui a... Não! Pra cortar a árvore! Vem cá! Vem cá, bora! Eu poderia usar teus ossos! É verdade! Boa, né? Será que dá certo? Será que dá pra escalar a árvore? Mas isso aí é uma roupa! Tá usando! Não, eu sou um esqueleto de verdade! Não sou uma roupa, não! Não vou te... Peraí, eu acho que tem uma passagem secreta aqui! Quando eu fui sair, eu descobri uma passagem secreta! Vem cá! Traz um caixote desse que eu acho que a gente pode usar! Precisar! Ó! Tem uma passagem secreta aqui que eu tava indo pro outro lado! É tipo uma escada, sei lá! Aqui, ó! Tô levando... Mas o caixote aqui não passa! Não passa? Eita! Caí! Um caixote de tudo! Mas agora tu sobe porque a porta tá aberta! Ah, sim! Calma, ó! Isso aqui tem alguma coisa aqui, só pode! Só que eu tenho que conseguir subir aqui primeiro! Só que é difícil, hein! Deixa eu tentar descobrir aqui por onde que vai! Peraí, lá vai! Ih, uou! Cadê a escada? Não é uma escada, é tipo uma pedra, sei lá, aqui! Ai! Socorro! Eu sou um esqueleto que não consegue subir! Será que aqui dentro tem alguma coisa? Bora entrar no... Porque tem que procurar alguma coisa pra cortar isso aí! Eu tô conseguindo subir aqui no negócio! Aonde? No telhado da casa! Ah, então vê se tem alguma coisa aí! Deixa eu puxar a porta! Cadê? Subindo! Subiu? Peraí! Cadê? Aonde é que tu tá? Tô subindo aqui! Tem uma coisa aqui, ó! Vou subir aqui nisso aqui! Vamos pensar! Deixa eu pegar esse caixote! Ó, tá me vendo aqui? Não! Aqui em cima, ó! Deixa eu ver! Subir aqui... Eita, é difícil, galera! Faz tempo que eu não jogo esse jogo! Ó, tem um machado aqui! Chave? Machado! Então pega! Mas eu tenho que subir! Porque tu tá aí em cima, então entra na casa! Peraí, eu tô aqui! Tem que ter cuidado pra não cair! Aqui, ó! Eu não consigo! Então tem que subir! Vai, pega o machado aí! Ah, é bem aí! Eu podia ter pulado! É, então é porque é difícil! Tem que pegar o machado! Tá, vai! Tem que voltar, peraí! Por onde que tu subiu? Lá por trás! Deixa eu ver aqui! Ah, tá! Tô vendo! Pronto! Pegou? Pegou o machado? Bora, múmia! Vem! Você é inteligente! Bora, machado! Bora! Pegou? Pode ser! Não, eu peguei foi o chão! Joga aqui pra mim, então! Deixa eu ver se consegue! Cadê tu? Aqui! Aqui! Joga o machado, múmia! Vou pegar aqui! O que será? Ó! Peguei, né? Pegou, acho! Não, peguei foi o chão! O que que tá acontecendo, múmia? Você não sabe pegar o machado aí! Pronto, peguei! Aí, pegou, pegou, pegou! Boa! Isso! Eita, ele não vem! Não vem! Veio! Veio com o múmia e o machado tudo! Bora! Bora cortar a árvore agora! Pra gente fazer uma passagem! Uma ponte! Corta! Como é que corta? Tô cortando! O que é isso aqui? É só encostar! Ó! Essa árvore pode ser cortada com o machado! Aí, o machado! A gente já encontrou antes da dica! O que que tá fazendo? Tá aí fazendo o ritual do machado? Tá aí dançando? Pera aí, acho que tu tá segurando na lâmina! Tem que segurar aqui, não é não? Deixa eu ver se eu sei! A gente consegue gerar um... Corta! Cortou? Não! Corta, machado! Quer dizer, corta a árvore! E o que é isso aqui que tu pegou? É uma dica dizendo aí, explicando que a gente pode cortar com o machado! Como é que corta isso, galera? Segura do outro lado pra gente tentar cortar! Não é possível que a gente encontrou o machado! Ah, e cortou um pedaço! Ó, tá cortando! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Caiu! Opa! Beleza! Agora cuidado pra... Cuidado pra não deixar assim! Bora passando certinho! É assim, ó! Muita calma nessa hora! Aí! Não! Tem que subir! Uhul! Ai! Que isso? O negócio tá... Eita! O que que tu fez lá embaixo? Eu fiquei pendurado ali! É porque isso aqui fica girando... Porra, é sempre nessa parte aqui, né? Fica girando aqui... Agora, ó! Consegui, consegui! Não, não, consegui não! Bora! Aí, consegui! Aí! Consegui! Ai! Ah, não! Eita! Eita! E agora? Caiu? Eu tô aqui... Não, eu tô aqui! Firme e forte! Tu passou, então! Passei, passei! Ai! Socorro! Me ajuda! Eu quero subir pra cá! Vai, vai, vai! Ah, caí! Consegui, consegui! Boa! Levanta o braço pra cima... E... Sobe! Consegui! Passei! Agora, o que que é isso aqui? Eu vou tentar ir pra aí! Eu tô aqui numa parte muito... O que que é isso aqui? É tipo uma fornalha? O que que tem que fazer? Ficar girando, né? É, tem que ter controle! Será que é pra pegar essas tochas? Ah, caí de novo! Eita, novote! Peguei uma tocha aqui! Será que... Ah, caí! Já ia, ó! Onde tu tá? Ah, acho que salvou, né? Ó! É! A gente tem que colocar ali no fogo, eu acho! Vamos? Vem! Levanta o fogo! Vai queimar! Será que vai acontecer alguma coisa? Tá pegando o fogo ali, ó! E agora? Que era minha também! Vem, tocha! Peguei! Não foi tudo atrapalhado! Deu certo! E agora? Pra onde a gente vai? Que que é isso? Tô pegando fogo aqui! Tem uma porta aqui! Ixi! Que isso? Tem que ir uma escada, ó! Tá bloqueado aqui! Escada? Tem alguma coisa! Tem que botar alguma coisa aqui, ó! Vamos ver o que que é! Tem um espaço, ó! Deixa eu subir... Ó, vou subir aqui! Acho que é algum coisa pra derreter, será? Provavelmente sim! Olha, tem uma passagem pra cá, ó! Eu vou entrar pra... Ó, aqui! Encontrei uma passagem! Entrei! Aqui é tipo uma mina de ouro! Será que a gente vai encontrar diamante aqui? Tem tipo uma gaiola aqui! Gaiola? É! Tem umas pedras aqui, ó! Olha aqui, ó! Tô tirando umas pedras do caminho pra desbloquear um caminho aqui, Novote! Que é uma mina! Ei, tu nem sabe! Que? Eu voltei lá pra onde... Como assim? Tu voltou? Foi pra uma... Não, eu tô aqui no lugar... É... Que é uma passagem secreta, sei lá! Tu voltou pra onde? Tu tá onde? É tipo uma gaiola que eu peguei aqui! Aí tu tá onde agora? Deixa eu ver se é aquela mesma casa... Ah, não! É outra casa! Tem um carrinho aqui, galera! Novote! De mina! Que é tipo umas pedras que eu tô tirando do lugar pra poder liberar ele! Que deve ter alguma coisa aqui dentro! Deixa eu ver se... É porque pra cá... Ó, se tu vier pra cá... Ahn! Tô entrando essa casa aqui, ó! Tá vendo na casa que eu tô indo? Não, eu já... Pera aí! É que tem uns negócios aqui, umas pedras no meio do caminho! Deixa eu só tirar elas! Vem pra cá, pra mina! Tô indo! Vem aqui me ajudar a tirar essas pedras que tá... Tá muito difícil! Eu sou um pobre esqueleto... Subiu aqui pelo lado, foi? Foi! Pronto! Agora bora puxar! Será que tem diamante aqui dentro? Bora! Vem diamante! Agora! É meu! Tô puxando! Tá vindo? Não! Tô entrando aí! Eita, uma caverna! Tô puxando esse negócio! Ó, puxa! O que que tem aqui dentro? Será que tá vindo? Não! Tá preso, eu acho! Aqui tem umas pedras, né? É, eu tirei as pedras! O que que tem aqui dentro? Vê se tu consegue puxar isso aqui! Puxar pra trás! Tá muito escuro isso aqui! Não dá pra puxar, ó! Por que será que tá preso aonde? Ó, tem um caminho secreto! Ixi, é que não! Tô puxando, não consigo! O que que será que tá prendendo isso aqui? Ó, tô puxando, tô puxando! Pera aí! Tá vindo agora, tá? Tá, eu acho! Tem que sair do caminho! É porque eu tô preso aqui! Eu tô preso! Calma! Eu vou sair, então! Pera aí! Eu saio e tu puxa, vai! Puxa aí! Vê se tu consegue! Galera, esse jogo aqui tá difícil, hein? Pronto, agora eu vou puxar! Tá puxando? Tô! Tá vindo! Vai, vai! Boa, boa, boa! Vem! É um carro, né? É um carro de mina, sei lá! Aqueles que tem diamantes! Pelo menos eu acho, né? Não sei! Parece que prendeu! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Deixa eu puxar mais, se eu te ajudar! Vem pra cá! Boa, boa! Vem, vem, vem! O que que tem aí dentro? Tá vindo, tá? Tá! Já tá aqui! Será que... Aí ele vai liberar a passagem pra gente, né? Eu acho! Não, mas... Pera aí! Eu vou lá do outro lado, eu vou tentar empurrar pelo outro lado! Será que dá? Talvez! Bora lá! Tô indo, tô indo! Vou, vou, vou! Vou me empurrar o carro! Me ajuda aqui! Olha aqui! Desbloqueou aqui! O que que é isso? É uma passagem! Vai, vou empurrar, vai! Vai! Tá empurrando? Tá, tá! Eita, foi bem rápido agora! Vai, isso! O que que tem aí dentro? Vamos deixar ele aqui, né? Tem alguma... O que que é isso? O que que é isso aqui? É algum minério? Acho que tem que derreter naquela... Ah, então bora levar, bora levar, bora levar lá pra aquela coisa! Tem que levar tudo, né? Não, acho que só o que tem dentro, né? Subir, pega! Pera aí! Peguei! Ó, peguei! Pra chegar atrás! Tem que trazer pra lá onde tu ligou o fogo! Então bora! E agora eu não posso passar, tem que... Pera aí! Tem que passar por aqui, ó! Que é mais fácil, dá pra passar por aqui e por dentro! Então bora! Tem que tirar o carrinho daqui! É! E agora com o meu faz pra subir! Aí! Consegui! Me dá! Não! Tô tirando, ó! É tipo um carvão isso aqui! Acho que é carvão, Novot! Pra colocar lá no fogo, né? Talvez seja... Deixa eu tentar tirar... Não tá vindo o carro! Eita! Pera aí! Eu vou tirar ele daqui! Nossa, galera! A gente tá muito atrapalhado nisso aqui! Pera aí! Vai! Sai, carro! Sai daqui! Vai, empurra do outro lado que... Vai, vai! Pronto! Abriu passagem! Abriu passagem! Agora eu levo! Bora! Cadê? Cadê? Peguei! Peguei, peguei! Vem! Agora é só levar! Vamos levando! Carvão! Pra fazer churrasco! Eu acho que... Ó, passamos! Agora é ali, ó! Beleza! Vou botar lá em cima, no topo! Não é aqui, não! É no topo? É aí? Joga aí, então! Joguei! Ixi, virou ouro! Virou ouro! Será? Cuidado, tu vai te queimar aí! Eu acho que tem alguma... Deve ter alguma coisa pra queimar aqui, né? Pra coisar, ó! Não tem mais nenhum lugar aqui! Cadê a gaiola que tu falou? Pra cá, ó! Aonde? Tem que subir essa rampa! Ah, tá! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Aqui, né? É! Bora tentar, bora tentar! Ixi! Que isso? É uma gaiola mesmo! Ó, tem que pular pra ali! Acho que é uma passagem! Pula! Uhul! Olha! Fui! É, eu já tinha ido, só que eu caí! Ó, eu consegui passar! Eita, caí! Ou tu, o jogo... A gaiola ficou balançando! Novote! Essa bombinha é muito ruim! Porque tu mexeu! Ah, vai! Uou! Consegui! Eita, que isso? Cheguei num lugar que tem umas pedras aqui! E um relógio! Salvou aqui! Salvou! Ah, então pelo menos a gente conseguiu chegar em um... Ah, Novote! Tem umas pedras aqui, ó! Tem carvão aí? Não, é pedra, pedra! Será que a gente tem que colocar essas pedras aqui? Tô indo aí, tô chegando! Tem umas pedrinhas aqui, será que... Ah, é tipo um negócio que bota peso! Será que sobe? Colocar! Pedra! Vai! Não! Acho que tem que colocar essas pedras ali, né? Que tinha uma pedra... No começo tinha uma pedra lá! E vai subir alguma coisa! É, vai abrir alguma passagem! Bora ver! Tem um monte de pedra aqui! Bora jogar essas pedras! Ah, vai abrir essa passagem aqui, ó! Joguei! Tá vendo? Joguei, abriu? Ó, abriu, abriu! Ó, subiu, subiu, subiu! O que que foi? Aqui, ó! Tu falou aí, o que que tem aí dentro? Nada! Pera aí! Ah, mas já dava pra entrar por aqui, ó! Não, não vou te... É pra cá que tem que ir, ó! É pra subir, né? É pra subir! Ah, caí! Não acredito! Pera aí! A gente tem que voltar lá! Vamos voltar! Cadê? É aqui! Não é aqui não? Eu acho que era pra chegar aqui, não era? Pera aí, eu tô subindo... É! Eu tô subindo um lugar aqui! É porque era pra gente chegar aqui! E agora? Ó, tô subindo uma escada aqui aleatória! Será que é pra ir pra cá? É que a gente deveria chegar! Eita! Olha isso! Cuidado, cuidado! Pera aí! Tu vai na frente? Vai! Então vai! Pula! Boa! Vai, de novo! Pulei! Boa! Agora! E agora? Tu chega... Será que tem que subir nessa árvore? Não, é pular pra cá, pera aí! Ah, tem um negócio ali! Eita! Eita! Ó, dá a árvore! Dá a árvore! Ah, é da árvore! Dá a árvore! Dá a árvore! Ó! E agora? Ai! Consegui! Não! Ai! Socorro! Eu quero subir aqui! Consegui voltar pra cá! Pera aí, eu tô subindo, tô subindo! Tu pulou na árvore, foi? Foi! Sobe! Boa! Consegui, consegui! Como que tu pulou pra lá? Eu pulei de um lugar pro outro! E agora? Tem um... O que que é isso? Um pêndulo? Tem um pêndulo aqui! Caí de novo! Esse pêndulo faz o quê? Tem alguma coisa aqui! Acho que é pra abrir o portão, será? Será? Subindo o pêndulo! E agora? Acho que é pra gente ir pro outro lado ali, será? Tô subindo aqui! Ai! Tô num lugar que é muito estranho! Onde é? Dentro do relógio, sei lá! Ó! Uou! Sobe! Boa! Subi! Onde eu tô? E agora? Pera aí, eu tô subindo, tô subindo, tô subindo! Eu tô aqui embaixo, o que que eu posso fazer? Não sei! Eu tô subindo, eu não sei nem pra onde que eu tô indo, mas... Tô feliz que eu tô chegando... Mais um lugar novo! Nossa, eu vou escalar isso aqui tudinho! Vem de novo pra cá! Será que tu não vai conseguir? Eu não sabia que era tão... É difícil! Subi! De novo! Eita! Deixa eu ver... Tô tentando subir de novo! Subi! Subi! Galera, tá difícil o negócio! Eu não sabia que você era tão alto! Eu vi tu pulando ali! Tu caiu? Fui! A búmia só morre! Tô indo pra aí! Subi! Cheguei no topo do relógio! Que que é isso? O que que tem aí? Deixa eu ver... Calma, calma, calma! E quando tu sobe é o que? Escada, é? É, tem umas escadas... Aqui, entrei! Tem umas... Tipo umas engrenagens! Será que tem que girar isso aqui? Tem, pra abrir o portão, talvez! Ah, tá! Vou girar! Pra que lado, será? Tô girando! Será que dá certo isso aqui? Vai! Tô girando e nada acontece! Gira o negócio! Será que já girou? Tem duas! Será que tem que girar as duas? Como é que a gente sabe que tá pronto? Gira! Gira, gira, gira! Como é que tu pulou da árvore pra ali? Eu não... É porque, é tipo... É... Tu tem que subir na árvore e tentar... Pular! E vai com os braços pra cima logo pra poder grudar no negócio! Mas na árvore não escorregou, não? Não, eu fiquei no topo! Pra que lado será que gira isso, galera? Será que... Ah, tem um... Tá girando o ponteiro! Será que qual o ponteiro que é? Qual que é o... Será que é meia-noite? Bota meia-noite! Sempre é meia-noite! Como é meia-noite mesmo? É lá em cima? É... Bora ver se é esse aqui que é meia-noite! Bora meia-noite! Meia-noite... Será que os dois são meia-noite? Ou tudo é meia-noite? Ó, ficou meia-noite! Esse aqui... Ainda falta esse aqui! Esse aqui tá meia-noite também e esse aqui não! Qual que é? Ixi, tô caindo direto! É pra esse aqui, pra esse lado, peraí! Ah, tem um negócio aqui em cima! É tipo uma chave! Ah, tem... O portão tem uma chave! Ah, então é! Deixa eu colocar meia-noite! Pega essa chave! Peraí, porque tem que... Acho que tem que botar meia-noite! Meia-noite foi! E agora? Tira a chave! Peraí, ainda... Esse aqui não foi meia-noite, não! São quatro relógios, né? Três! Pronto, foi! Só que esse aqui tu não tá certo! Bora, gira! Eu queria chegar aí! Será que tu não pode se teletransportar pra cá? Não, só se tô passando pro outro lado lá, eu acho! Como é que gira isso, galera? Eu já coloquei meia-noite e não vai! Bora, meia-noite! Gira aqui! Ai! Quase que eu caía! Tô subindo aí de novo! Será que tu consegue? Vem pra cá, meia-noite, relógio! O meu problema é essa árvore! É essa... Eu passei de primeira sorte, hein? Esse aqui bugou! Acho que tá certo! Só falta esse aqui girar, então... Ah, acho que tem que girar até mexer! Ai, caiu um negócio! Eita, salvou aqui! Caiu um negócio aqui! Uma chave? Não sei! Acho que foi uma chave! Ai! Cai! Ela caiu aqui dentro! Ela caiu aqui dentro! Cadê? Aqui, Novote! Achei! Tô com ela! Tô com ela! Tô com a chave! Bora, bora, bora! Cadê tu? Tô aqui! Cadê tu? Onde é que tu tá? Eu tô naquela parte do... Daquela onde a gente colocou as pedras! Tô chegando aí! Uou! Eu só vim caindo uma múmia! Olha aqui! Bora! Pra cá, pra cá! Onde é o portão? Aqui, ó! Aqui? Aqui, ó! Ali! Vem ali! Bora! Vamos! Vamos! Abri o portão! Tem uma bigorna! Uma bigorna aqui! Do nada! Uma bigorna aí! Caiu! É! Tem uma bigorna aqui! Aqui, ó! Bora abrir o portão! Agora! A gente vai abrir o portão, galera! É nosso objetivo de hoje! Que a gente conseguiu, né? Como é que coloca essa chave? Deixa eu ajudar! Não, tô trabalhando! Vai! Então vai! Coloca a chave aí! Consegue! Tenta colocar pra aí! Bora ver! Vamos assistir, galera! Como uma múmia coloca a chave na porta! Lá vai! Bora, múmia! Hoje é seu dia! Bora ver! Essa chave tá estranha, né? Isso é uma chave mesmo? É uma chave! Será? Olha aqui, tá diferente! Ó, vai! Vai dar certo! Pera aí! Deixa eu tentar te ajudar! É difícil! É difícil! Essa chave tá muito pesada! Aí! Vai, vai! Quase! Sai, sai, sai! Vai! Aí vai pra cima! Pronto? Não! Sai! Deixa eu pular então! Peguei, peguei, peguei! Ó! Vai! Não! Vai! É difícil! Aí! Vai, vai, vai! Ah, não consegui! Pera aí! Como é que ela tá? Tá reta? Não, tá pra baixo! E agora? Pera aí! Não vou! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Eu olhei! Consegui, consegui, consegui! Conseguiu? Aí! Vai, vai, vai! Tá certo, tá certo! Vai! Ih, não foi! Pera aí! E agora? Aí! Vai, vai, vai! Pra frente! Um pouco pra frente! Vai! Não! Não! Mais pra frente! Não, mais pra trás! Não, mais pra trás! Mais pra frente! Mais pra frente! Vai, vai, vai! Aí! Agora, agora! Isso! Boa! Tá indo, tá indo! Vai! Pra frente! Não tá indo? Pera aí! Novot, tem alguma coisa estranha aqui! O quê? Tem uma chave aqui, ó! Olha aqui! Tem um símbolo de uma chave aqui, ó! Tem um símbolo de uma chave aqui, ó! Onde? Tem que juntar? Não sei! Coloca aqui! Coloca aqui, ó! Vê se tá o vez! Transforma em chave, ó! Ah, deve ser, né? É, coloca aqui! Vê se vai! Não! Deixa eu ver! Isso aqui era do... Isso aqui não é uma chave! Era do... O negócio do sino! Será que a gente tem que colocar? Pera aí! O que é isso aqui? Pera aí! Deixa eu deixar isso aqui! Deixa a tocha! Deixa a tocha! Não, a gente tem que pegar o ouro lá! E botar pra fazer a chave, entendeu? E se eu jogar a chave aqui dentro? Deixa o fogo aí! Deixa eu ver! Vou levar isso aqui! Coloquei! Me ajuda a colocar essa chave aqui dentro! Talvez ela forme a chave agora! Ela derreta! Tá, tô indo! Joguei, joguei, joguei! Conseguiu! Ficou? Vê aí, joga! Joga aí dentro! Salvou! Salvou? Cadê a chave? Não tá aqui! Mas depois que você botou aquele negócio ali em cima! Vê aí, entrou? E agora, o que aconteceu? Empurra! Empurra a chave! Tô tentando aqui pegar! Tem que cair aí! Veio o portão lá, se aconteceu alguma coisa! Não, não aconteceu nada! E agora? Será que... Cai! Cai! Ah! Aí eu acho que vai sair por ali já a chave, entendeu? Ah, tá! Então bora! Cai! Tem que botar! Bota a tocha aí! Tô botando aqui pra mim! Tá! Salvo aí agora o que a gente tem que fazer! Botou a tocha? Botei! Será que precisa de mais... Ó! Será que precisa de mais fogo? Essa lamparina aqui? Não sei! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver se tem mais carvão na mina! Porque talvez precise! Eu acho que precisa de mais, né? É, bora! Tinha mais um carvão lá, eu lembro! Ah, então é o que tá faltando! Pra derreter! Porque não tá... Bora! Agora a gente vai conseguir! Cadê esse carvão? O carro tá de cabeça pra baixo, é isso? Ah não! Tem um carvão aqui, ó! Tu vai trazer? Vou tentar pegar! Bora ver se vai dar certo! Vem, carvão! Ai! Cai com o carro e tudo isso, meu adivinho! Pegou? Peguei! Vem! Bora! Agora é a nossa hora! Vamos sobreviver! Joga o carvão no fogo! Vem, carvão! Carvão é leve, né? Tá parecendo! Oxe! Carvão! Vem cá! Boa! Aí vai sair a chave no formato certo! Agora não é possível! Por favor! Vai, carvão! Queima! Ah, agora fez! Ah, deu, 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 deu! Olha a chave! Uhul! E agora? Tá aqui! Aí, saiu a chave! Boa! Pega! Pega! Pega a chave! Deixa eu pegar! Que bom som! Peguei, peguei! Pegou! Bora, bora, bora! Agora abre o portão! Vamos lá! Sai, sai, sai! Galera, vamos conseguir! Finalmente! E agora, pra colocar a chave, vai ser outra dificuldade! Pede aí! Aí, vai estar! Boa! Deu! Deu? Deu! Entrou! Agora é só girar! Abre! Êêêê! Conseguimos! Olha aí, galera! Um esqueleto e uma múmia são muito inteligentes pra passar de fase! A gente conseguiu abrir o portão! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho! E é isso! Tchau, Novote! Tchau! Tchau! A múmia não fez quase nada! Só cair! Então, quer ver? Então, cai de novo! Mostra o que tu já fez nessa... Tchau! Tchau!